e vamos lá agora a gente vai fazer a massa do bolo essa aqui é uma massa que eu já trabalhei algum tempo a gente vai iniciar com 250 gramas de manteiga ou margarina que você preferir tá e pode ser gelado em temperatura ambiente eu prefiro trabalhar com ela gelada nesse dia tinha deixado muito tempo fora ela ficou bem mole mas eu prefiro trabalhar com ela gelada eu acho que acaba trabalhando a estrutura do bolo e quando tu vai colocar ele na forma como ele fica bem mais bonitinho estruturado na medida legal para assar mas como não deu fiz com ela bolinha mesmo e eu vou bater essa margarina ou manteiga com 500 gramas de açúcar tá bom aí eu tô usando açuconeão a gente vai bater até que ele fique fofinho né e esbranquiçado e eu deixo batendo mais ou menos entre 10 a 15 minutos depende muito da batedeira essa batedeira minha a gente tá precisando pedir na aposentadoria algum tempo então depende bastante da batedeira tá E aí 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 Tchau. Ok, agora a gente vai levantar um pouquinho e a gente vai bater, na verdade raspar o fundo da vasilha para misturar tudo direitinho e voltar a bater mais minutinhos. Ok, agora a gente vai adicionar seis ovos, tá gente? Seis ovos grandes, se você quiser colocar até sete, pode ser também se for muito pequenininho que você tiver aí. Aí a gente vai colocar também raspa de um limão inteiro, tá certo? Pode ser limão galego, gosto muito limão galego, não tô achando muito pra cá, tô usando mais o tai chi, né? Mas pode ser o limão tai chi também, mas aí eu raspo inteiro. Raspa de laranja também fica bem legal, tá? Faz aí essa raspagem toda. Amém. 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 e agora isso é opcional tá porque a gente já deixou o sabor com essa raspa de limão mas se você quiser você pode colocar 15 ml de essência de baunilha tá ou essência de laranja de limão você que escolhe tá ou baunilha também pura raspadinha pode colocar também e a gente vai bater mais um bocadinho esse ovo com essa raspa de limão raspando a lateral de novo tirar todo o açúcar que ficou pesado lá no fundo e aí um e aí e aí e aí e aí o Aí agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá gente? Substituir o leite pelo creme de leite, tá bom? E deixa o bolo melhor, real, verdade Ok Depois que bateu tudo isso, a gente vai colocar 500 gramas de trigo sem fermento, tá bom? Não gosto de usar o trigo com fermento, não vem a proporção exata de fermento para aquela quantidade de trigo Então a gente usa sempre o trigo sem fermento e adiciona depois o fermento, tá bom? Mistura bastante aí para não voar tudo na hora de colocar o batedor Pronto, misturou bem Aí agora, vamos lá A gente vai bater mais um pouquinho só para misturar melhor e tirar os bolões Mel, tem dor de cabeça quando bate o trigo, depois muita gente acha que isso vai danificar a massa Essa não, gente, essa receita não danifica, não modifica a estrutura e você pode bater tranquilamente, tá bom? Ó, depois que bati, que uni tudo, tirei os bolõezinhos Acho que ainda vou bater de novo Só misturar alguma... Não, estava achando a posição para levantar o batedor Pronto Aí agora eu vou colocar 16 gramas de fermento E gente, eu adoro essa marca do Torot, que para mim é a melhor, tá? De todas E para variar, a gente também coloca 6 gramas de bicarbonato, tá bom? É muito legal para não correr nenhum risco do bolo afundar de jeito nenhum Essa massa já não corre esse risco Mas com o bicarbonato ajuda a deixar a estrutura dela extremamente desenhada, gente É muito tranquilo trabalhar com ele Mistura aí para não voar tudo E a gente vai bater mais uma vez ali para poder unir tudo bonitinho E a gente vai bater mais uma vez ali E a gente vai bater mais uma vez ali Massinha pronta, bem bonita E agora a gente vai para a próxima aula Música Música Amém.